Todo mundo tá falando desse tal de chat GPT, mas o que que é o chat GPT? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que que é o chat GPT. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise e hoje a gente vai conversar sobre o tão falado chat GPT. O que que é o chat GPT, afinal de contas? A gente tem ouvido isso muito e muito ao longo dessas últimas semanas. E o que será que de fato ele é? O que que ele faz? Como que você consegue utilizar esse tal de chat GPT? Bom, tudo isso a gente vai ver aqui e agora. E pra poder mostrar isso aí pra vocês, eu vou compartilhar aqui a tela do meu notebook que já tá lá aberta, bonitinha, na página do chat GPT. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram dar uma conferida lá no tal do chat GPT. Tá? Lembrando que se for o seu primeiro acesso, você vai ter que criar um login. Após esse login, você vai conseguir utilizar o chat GPT tranquilamente. Fechou? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui agora a minha tela com vocês pra que vocês comecem a ver aí o que que a gente pode descobrir sobre o chat GPT. Bom, eu achei que nada melhor do que perguntar ao próprio chat GPT o que é o chat GPT e ele me falou o seguinte, ó. Eu pedi pra ele criar uma matéria pra mim com mais informações pra que ele me dissesse o que que é o chat GPT. E aí ele começa falando aqui pra mim o que que é o chat GPT. Olha só. Chat GPT é um modelo de linguagem artificial criado pela OpenAI. OpenAI é a empresa que criou esse chat GPT, é a empresa que tá ali por trás da criação da inteligência artificial desse chat aqui. Tá? Então, continuando aqui a definição que o próprio chat GPT acabou me transmitindo, ele continua. Que utiliza a tecnologia de inteligência artificial para conversar com as pessoas de forma natural. Ele foi treinado em uma enorme quantidade de dados de texto e pode responder a uma ampla variedade de perguntas e solicitações de informações em vários idiomas. Então isso aí é pra gente ter uma ideia do que é o chat GPT. E ele continua dizendo que o chat GPT é um dos maiores modelos de linguagem atualmente disponíveis. Ele possui 1,5 bilhões de parâmetros. É muita coisa, galera. O que significa que ele é capaz de entender uma grande quantidade de informações e de fazer previsões com base em um grande número de dados. Ele é treinado em uma grande variedade de tópicos e pode fornecer respostas precisas e úteis sobre uma ampla gama de assuntos desde questões científicas e matemáticas até perguntas sobre cultura e entretenimento. E ele continua aqui. Caso vocês queiram dar uma lida, é só pausar aí o vídeo e dar uma lidinha aqui no que ele continua falando pra gente. Vou até rolar a tela aqui pra baixo, ó. Caso vocês queiram ler tudo, tá aí todo o conteúdo que ele criou pra gente, tá? Mas o que a gente tira disso? O chat GPT, ele é mais do que simplesmente um buscador. Na verdade, ele tá muito além de um buscador. Hoje, quando a gente quer saber alguma coisa, o que a gente faz? Vai lá no Google, digita no Google ou digita no YouTube e esses dois buscadores acabam trazendo parâmetros pra gente sobre os assuntos que a gente quer saber. Então, se eu quero saber, sei lá, sobre um bolo de cenoura, eu vou lá, como fazer um bolo de cenoura. E aí o Google vai me dar uma relação de várias receitas sobre bolo de cenoura. E no YouTube eu vou ter uma relação de vários vídeos ensinando a fazer esse bolo de cenoura. Aqui é diferente. Aqui, se eu fosse perguntar isso pra ele, ele me daria muito mais do que simplesmente uma receita de bolo. Ele daria toda uma contextualização. Ele não iria simplesmente replicar o que ele viu disponível na internet. Ele ia falar pra mim com as próprias palavras dele, vamos dizer assim. Ele ia me dar uma explicação totalmente única e personalizada. Ele ia extrair as informações do banco de dados dele, mas ele ia formular isso pra mim de uma maneira como se fosse uma outra pessoa me respondendo aquele questionamento ou pedindo aquela receita de bolo pra ele. Vocês entendem? Eu vou demonstrar aqui algumas questões pra gente ver como é que é. Então vamos ver agora se ele me conhece. O Sandro Peixoto aqui do canal em análise. Muito provavelmente não, mas vamos ver aqui, colocar em prática pra ver se ele consegue dizer alguma coisa ou o que ele vai dizer a respeito caso ele não saiba, tá? Então vamos lá. Quem é Sandro Peixoto? Opa, coloquei um K aqui a mais sem necessidade, né? Quem é Sandro Peixoto? Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre o Sandro Peixoto. Desculpe, mas não tenho informações sobre uma pessoa específica chamada Sandro Peixoto. Ok, é possível que haja várias pessoas com esse nome em diferentes partes do mundo. Sem mais informações, não consigo fornecer uma resposta mais precisa. Bom, beleza, ele não sabe quem eu sou e ele tá dando uma resposta aqui mais abrangente. Mas vamos ver se ele conhece o Gesiel Taveira. Gesiel Taveira, talvez ele conheça, né? Gesiel Taveira, deixa eu botar aqui quem é... Quem é Gesiel Taveira? Acho que vocês conhecem o Gesiel, né? Aquele camarada super gente fina do canal Gesiel Taveira. Então, vamos ver se ele conhece. O canal do Gesiel tem mais de 3 milhões e meio de inscritos. É provável que ele saiba quem é. Vamos ver aqui. Não tem informações sobre o Gesiel Taveira. Nossa, essa eu não esperava. Então, vamos ver aqui. Me diga... Quem é a cantora Rihanna? Não sei. Acho que é assim que escreve Rihanna. Não tenho certeza. Ah, tá. Não era assim, mas ele corrigiu. Rihanna é uma cantora, compositora, empresária e atriz é Barbadense. Ela nasceu em 20 de fevereiro de 1988 em San Michael, Barbados. Rihanna começou a carreira em 2005 com o lançamento de seu álbum de estreia Music of the Sun. E desde então lançou vários sucessos como Umbrella, Diamonds, Work e por aí vai. Então ele sabe quem é a Rihanna, pelo menos alguém ele soube dizer quem era. Mas vamos supor agora que você quisesse fazer um trabalho, sei lá, de história e você precisa saber quem foi Napoleão Bonaparte. Então vamos ver o que ele vai trazer aqui pra gente. Vamos abrir um new chat. Vamos botar aqui assim, ó. Faça... Vou pedir pra ele fazer mesmo, ó. Faça um trabalho de história sobre Napoleão Bonaparte. Vamos ver. Ó, Napoleão Bonaparte foi um líder militar e político francês que nasceu em 15 de agosto de 1769 na cidade de Adjassio. Não sei como é que se pronuncia isso. Na ilha de Córcega. Ó, tá indo, ó. Mandando ver. Ó, Bonaparte foi exilado na ilha de Elba. Ok. É, eu pedi pra ele fazer um trabalho de história sobre Napoleão Bonaparte. Isso aqui enche meia página e ainda ia faltar boa parte de, ó, canetada ali pra poder complementar o trabalho, né? Ele deu um resumo aqui bem grande. Mas ainda assim, vocês viram que ele vai digitando, né? Ele mesmo vai compondo. Ele vai buscando no banco de dados dele que ele tem a informação e vai começando a processar e te dando uma interpretação daquilo que tá dentro do banco de dados dele. Ele não simplesmente replica. Isso aqui não é uma réplica. Não é simplesmente um copia e cola de um texto que ele achou em algum livro, não. Foi ele que montou essa história aqui pra mim, esse trabalho aqui pra mim, baseado no banco de dados dele, tá? Então, isso aqui você não vai encontrar escrito em livro nenhum dessa forma, dessa maneira, entenderam? Ele criou essa informação pra mim baseado no banco de dados dele. Isso é o ChatGPT. Isso aqui é o início do que o ChatGPT vai conseguir fazer pra gente. Isso aqui é o início de como essa tecnologia vai começar a ser aplicada ao longo dos próximos anos. Ele tá numa versão aqui beta ainda. Essa versão aqui, se eu não me engano, ela só tá atualizada até 2021. Então, a gente tem 2022 e já início de 2023, onde ele não vai ter informações no banco de dados dele, porque isso aqui foi só um beta que foi lançado aí pra galera poder entender do que se tratava. mesmo assim, até 2021, ele consegue acumular informações gigantescas a respeito de várias coisas. Então, você consegue ter uma noção bem interessante. Ele vai revolucionar como a gente entende hoje as buscas, como a gente entende hoje as questões referentes à inteligência artificial. Já tá revolucionando, ele já tá sendo parâmetro pra várias outras questões que estão sendo implementadas a partir dele. tem várias outras empresas que estão aprimorando o seu próprio chat GPT, vamos dizer assim. A Microsoft é uma delas que tá colocando esse tipo aqui de pesquisa de inteligência artificial diretamente no seu buscador Bing e parece que, pelo que eu já ouvi falar, tá se saindo extremamente bem. Sinceramente, eu acho que ele vai criar um marco até mais importante do que foi a internet quando ela apareceu, tá? Porque a gente tem um divisor de águas aí, né? Antes da internet e após a internet que houve aí uma virada muito grande após a chegada na internet, isso aí a gente sabe porque a gente mudou completamente os nossos hábitos após o início da internet, né? Hoje a gente pede qualquer coisa via aplicativo, via internet, entra no site, pede diretamente por lá, então a gente está extremamente conectado graças à internet, tá? E eu acho que o chat GPT ele vai ter esse salto talvez até maior do que a própria internet foi na época quando ela foi criada. Eu acho que a gente vai ver coisas absurdas começarem a acontecer com relação a isso. E é o seguinte, gente, eu sei que muita gente não é a favor desse tipo de tecnologia porque acha que ela pode roubar aí o emprego, pode roubar o serviço aí de muita gente, mas infelizmente a tecnologia, para o bem ou para o mal, na verdade, infelizmente ou felizmente, depende da ótica, a tecnologia, ela é implementada independente da nossa vontade, tá? Criaram esse chat GPT aqui e ele não vai parar. E ele vai continuar a ser trabalhado, ele vai continuar evoluindo, eles vão continuar aprimorando cada vez mais esse tipo de ferramenta. Então a gente vai ter duas opções diante desse cenário que está sendo arrumado aí para a gente. Ou a gente briga contra e fica para trás, ou a gente tenta de alguma maneira assimilar esse chat para a nossa realidade do dia a dia. e aí a gente se transforma, a gente muda o nosso meio, a nossa maneira de trabalhar e coloca ele dentro da nossa rotina diária, implementa ele dentro daquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia, tá? Porque senão, quem não conseguir acompanhar ou quem ficar batendo pé dizendo que não vai utilizar o chat GPT ou que não quer nem saber do chat GPT, simplesmente vai ficar para trás, tá gente? Isso aí eu acho que vai acontecer independente daquilo que a gente queira ou não queira, tá? Tá aí, já foi feito, não fui eu que fiz, criaram, tá pronto aí e tá sendo aprimorado cada dia mais e mais. Então, a gente tem que ter isso em mente e a gente tem que começar a se agilizar para começar a entender como que a gente vai utilizar esse tipo de ferramenta no nosso dia a dia, como que a gente vai incorporar esse tipo de ferramenta no nosso trabalho para a gente não ficar para trás, tá? Então, acho que isso é super importante. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse vídeo aqui foi só para trazer essa luz a mais aí para vocês, sei que vocês já devem ter visto várias e várias outras coisas a respeito do assunto, mas eu quis trazer também a minha parte para contribuir com o entendimento de vocês, tá? Espero que tenham curtido o vídeo, se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, até o próximo vídeo e bye bye! Tchau! 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 Tchau!